O clássico filme de terror de 1978 de John Carpenter, Halloween, retorna para o Halloween Horror Nights em aterrorizantes casas assombradas, onde os visitantes ficam cara a cara com o impiedoso Michael Myers a partir de 2 de setembro no universo Orlando Resort e 8 de setembro no universo Studios Hollywood. Halloween é um dos filmes de terror mais populares de todos os tempos e para muitos fãs gerou o antagonista mais temido da história do cinema de terror, Michael Myers. À medida que a mais recente trilogia da franquia termina, com o lançamento de Halloween Ends da Universal Pictures em 14 de outubro, os visitantes vão se aventurar novamente onde tudo começou, dentro de casas assombradas, assustadoramente autênticas, que retratam os momentos mais arrepiantes do filme original, aclamado pela crítica.